Olha, atenção pra esse caso, gente. Dentista é presa suspeita de deformar pacientes depois de realizar procedimentos estéticos. A Ellen foi detida na própria clínica em que fazia os atendimentos. Essa aqui é a dentista. Ela costumava vender os serviços dela nas redes sociais. E muitos pacientes conheceram Ellen assim, através da internet. Foi o caso da empresária Aline. Aline quis fazer um procedimento no nariz. O Balanço Geral conversa agora com a Aline com exclusividade. A moça está traumatizada. Vamos conhecê-la. Balança a reportagem. O sonho da Aline era fazer um procedimento no nariz. A alectomia, que consiste na diminuição das asas nasais. Procurou uma profissional e pelas redes sociais conheceu o trabalho da dentista Ellen. Tem mais de 650 mil seguidores. O que a Aline não sabia era que esse procedimento que ela procurava deveria ser feito por um cirurgião plástico. Eu não sabia. Pra mim ela poderia. Porque a alectomia, ela não é tão invasiva. Quer dizer, ela é invasiva, mas pra mim ela estava apta a fazer isso, né? Mas durante o procedimento, ela fez uma rinoplastia. Diferentemente da alectomia, a rinoplastia é feita pra modelar toda a estrutura do nariz. Não era o que a Aline queria. Assim que recebeu as primeiras doses de anestesia, a Aline já começou a passar mal. Me deu um ataque cardíaco e ela me deu um comprimidinho pra me pôr embaixo da língua e falou assim, Aline, olha, fica calma, tá com seu controle e tal. Eu falei, nossa, mas era pra ser só um corte nas laterais, né? No dia do procedimento, a empresária foi acompanhada do marido. Ele ficou aguardando do lado de fora do consultório e viu quando a assistente de Ellen deixou a sala com enjoo. Eu lembro que a ajudante dela saiu da sala, porque ela não conseguia ver a situação, sabe? E o meu marido ficou na recepção me aguardando. Então ele ficou por cinco horas aguardando o procedimento. E ele me disse que essa ajudante dela estava dando ânsia de vômito, né? Pela situação. A Aline diz que foi uma experiência traumática. Ficou com o nariz deformado. Tive sequelas, eu fiquei com a parte de uma das narinas diferente da outra. Assim como a Aline, outros pacientes também denunciaram a dentista. Fotos das lesões provocadas em pacientes estavam no celular da clínica de Ellen Cássia Matias da Silva. O aparelho foi apreendido pela polícia civil. Essas pessoas passaram por laudo no IML, por perícia no IML, comprovou essa deformidade permanente. Ela foi presa de maneira preventiva para evitar que continue praticando essas ações. A dentista foi presa na clínica onde realizava os procedimentos. Ellen Matias também dava cursos para profissionais da área da saúde. Ela dizia ter criado um método para retirar gordura do pescoço. Procedimento que só pode ser realizado por profissionais da medicina. Pelo menos 13 vítimas foram ouvidas pela Delegacia do Consumidor, além de ex-funcionários da clínica. Eles confirmaram a realização de cirurgias proibidas e em local inadequado. No ano passado, a dentista e outros três profissionais foram investigados por realizar os procedimentos sem autorização. Nos consultórios, a polícia apreendeu anestésicos, medicamentos e produtos de estética vencidos. Ela foi proibida de fazer novas cirurgias. Teve o registro suspenso no Conselho Regional de Odontologia e as redes sociais desativadas por decisão judicial. Mas pouco tempo depois, voltou a atender normalmente. Hoje, mais uma vez, a equipe localizou medicamentos vencidos e algo que chamou a atenção dos policiais é, de fato, o cheiro lá do local, onde aconteciam essas cirurgias faciais, um local inadequado para a realização desse tipo de procedimento. O Conselho Regional de Odontologia disse que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas, mas seguem em sigilo. A defesa da dentista Ellen Matias afirmou que a cliente realizava procedimentos autorizados e que as lesões nos pacientes são consequências previsíveis do processo de recuperação. A paciente Aline, que a gente mostrou na reportagem, esperou um ano pela recuperação, mas precisou refazer a cirurgia para corrigir a deformidade. Eu encontrei uma profissional que pôde me ajudar e me ajudou muito.